Fala pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da série do Monster Hunter Rise. Galera, nós estamos no topo da... no topo de Kamura Village aqui, ó. Bem lá em cima mesmo. Eu acho que o ponto mais alto deve ser aquelas... não sei o nome dessas torres de fogo aí. Mas acredito que o ponto mais alto deve ser por lá. Eu tô aqui com a minha amiguinha aqui, a minha coruja, né? E é isso, galera. A gente vai para a primeira quest de caçada. Você vai ver um... vai ser um vídeo bem mais curto do que o anterior. Até porque nós tivemos que apresentar ali todas as localidades de Kamura Village. E é bastante coisa que tem mesmo. Essa vila é bem enorme. E uma coisa bem interessante é que os cabins certos, eles... eles deixam a gente fazer esse tipo de coisa, né? Subir aqui na parte de cima. Então vamos lá, galera. Eu vou descer para a gente poder pegar a quest. Vamos aqui falar aqui com a Rinoa. E vamos pegar essa quest especial aí, que a gente vai ter que caçar um grande Izuti, né? No caso aí a gente teve um problema. No caso, a moça que vende os dangos ali para a gente poder comer... Ela falou que o Izuti tá atrapalhando ali a rota, né? Então a gente tem que ir lá, dar um jeito nesse grande Izuti. Vamos lá, galera. Vamos fazer essa primeira caçada. Antes de ir, sempre vamos aqui comer aqui um pouquinho antes, né? Vamos lá, comer uma refeição. Pediu o de sempre. Eu já fiz aqui uma sequência aqui no caso, né? Chance de ativação 90%, 70% a 35%. Eu já coloquei as skills que eu queria. Ah, deixa eu mostrar para vocês, na verdade. Nós temos aqui vários tipos de comida, ó. Vários tipos de dangos. Ali embaixo ele mostra o que ativa. Aumenta a quantidade de pontos Kamura recebidos ao fim da missão. Esse aqui aumenta o dano causado por kunais. Esse aqui ajuda a manter sua arma afiada após desviar de ataques, né? Às vezes reduz o dano recebido. Evita que você caia com o traseiro no chão. Acelera a afiação da arma. Esse daqui aumenta de leve a regeneração de vidro proveniente de itens, né? E aqui aumenta a quantidade de mel obtido. No meu caso, eu coloquei esse da quantidade de mel. A afiação rápida. Outro eu não estou lembrando, mas vocês podem ver pelo desenho dele, né? Então vamos lá. E aí Vamos lá. 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 Ah, não deu tempo de dar o call também. Conhevamos. Beleza. Vamos lá. Levei esse ammo. Homem. 蛇. Está aí, galera. Finalizamos o grande Zut. Eu ainda não masterizei 100% a Katana, mas a gente consegue soltar esse golpe violento, que é o mesmo que tem no World. Eu não lembro exatamente o nome desse golpe, mas é muito bom. No caso, eu tenho que apertar o L2 com o quadrado. Assim que encostar no inimigo, você aperta o R2, que aí ele já sobe e desce, soltando aquele monte de dano. Muito bom mesmo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Se eu não me engano, aqui tem alguma... Ah, tá. Aqui tem um esquema, que é um inseto gigante, que ele leva a gente em altas distâncias. Muito bacana. E aí você consegue pegar aqui, essa bichinha aqui, Aranha-Fantoche. Que é um item que você usa no monstro, e assim que você usou, você já consegue montar no monstro aí, né? Então vocês já sabem aí a área que fica Aranha-Fantoche nesse mapa, né? É isso, galera. A gente fez a primeira caçada de Katana. Eu vou alternando aí as caçadas, né? Na próxima aí eu vou vir com a minha querida espada-escudo. E depois eu venho com outras armas aí de acordo com o monstro, que eu achar mais necessário. Uma coisa que eu acho interessante é que as caçadas na vila, elas me parecem dar mais recursos do que as caçadas online, né? Parece que eu ganho mais itens ali, né? Então é bem interessante aí você fazer muitas caçadas solo também, né? Vamos voltar pra vila aqui e ver se eles têm alguma coisa pra falar em referente à história. Não me lembro de ter visto alguém caçar um grande zute com tanto entusiasmo. Eu sabia que você tinha talento, mas você tá deixando todos os outros caçadores no chinelo. Talvez você possa até ser... Essa parte, será que ele tem alguma coisa até ser? O que ele quer dizer, pessoal? Será que ele conhece alguma lenda da vila, alguma pessoa que pode aparecer na vila? Não sei, né? Isso aí a gente vai ter que descobrir mais pra frente aí, né? Então vamos lá. Ah, olha só! Eu tá galerando feito o velho bobo que eu sou. Finge que não viu nada, tá? Enfim, agora que você cuidou daquela missão urgente, a Hinoha tem uma de duas estrelas para te dar. Vai lá dar uma olhada. Então é isso, galera. A gente tem mais uma caçada de duas estrelas, né? Então a gente vai estar fazendo essa caçada aí na próxima vez que chegarmos aqui em Kamura Village. Ó, vocês podem ver que tem uns balõezinhos aqui nos personagens. Esses balões são quando eles querem falar com vocês, né? E alguns deles são pedidos dos villagers, né? Do pessoal da vila. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa caçada ao grande Izuchi. E nos vemos no próximo episódio da série de Monster Hunter Rise. Vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Fui! 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 Obrigado.